Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido Assis. E se você ainda não estiver inscrito aqui no canal, se inscreva, dê aí também o seu joinha. Este é um canal de esquerda, é um canal que defende o presidente Lula, defende esse projeto, esse projeto formidável, esse projeto de país, projeto que defende as pessoas mais necessitadas do nosso país. Portanto, então, aqui nesse canal você estará no lugar certo, porque é isso que nós também defendemos. Bom, o assunto, a pauta principal tem a ver ainda com a tragédia do Rio Grande do Sul. Mas de modo especial, como a gente já vem mostrando aqui no canal, até mesmo assim por um objetivo que estamos tendo por esses dias, do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, esse objetivo de tentar derrubar essas narrativas falsas, narrativas mentirosas que provêm da extrema-direita. O pessoal que está, assim, utilizando as redes sociais, vem nas redes sociais para poder disseminar mentiras, disseminar o ódio contra o presidente Lula, contra todo aquele e aquela que está fazendo, assim, o possível e o impossível para poder ajudar essa população que está sofrendo lá no Rio Grande do Sul. Aí vem essas pessoas que não tem o que fazer na vida, nunca teve, né? E vem, então, nas redes sociais para poder propalar, né? Para poder disseminar mentiras, o ódio e assim por diante. Que isso já é comum, né? De muito tempo, da extrema-direita. Eu vou começar, então, aqui mostrando um vídeo para vocês, muito interessante, tá? Que, a meu ver, é um pouco, assim, poético, né? A forma que foi escrita, em forma de poesia, né? Mas é uma poesia muito, muito interessante, que é sobre o Lamento de um Rio. Lamento de um Rio. Eu só queria passar, tá? Então, eu peguei aqui no TikTok de uma pessoa, tá? Que não conheço, mas vou passar aqui o vídeo para vocês porque eu achei muito interessante. Vejam só. Pessoal, assista isso aqui. Eu não sei quem é o autor desse vídeo, mas é muito forte. Lamento de um Rio. Me perdoem por toda esta bagunça. Eu só queria passar. Eu não fui feito para destruir. Eu só queria passar. Já fui esperança para os navegantes. Rede cheia para pescadores. Refresco para os banhistas em dias de intenso calor. Hoje, sou sinônimo de medo e dor. Mas, eu só queria passar. Me perdoem por suas casas, por seus móveis e imóveis. Por seus animais, por suas plantações. Eu só queria passar. Não sou o seu inimigo. Não sou um vilão. Não nasci para destruição. Eu só queria passar. Era o meu curso natural. Só estava seguindo o meu destino. Mas, me violentaram. Sufocaram minhas nascentes. Desmataram meu leito. Quando eu só queria passar. Pois é, hein? Encontrei tanta coisa estranha pelo caminho. Que me fizeram transbordar. Muros. Casas. Entulhos. Garrafas. Lixo. Pontes. Pedras. Maus. Tentei desviar. Porque eu só queria passar. Me perdoem por inundar sua história. Me perdoem por manchar esta história. Eu só estava passando. Seguindo o meu trajeto. Cumprindo o meu destino. Passar. Olha só, meu irmão. Então, é muito interessante, né, pessoal? Muito interessante. Eu achei assim... Fiquei muito emocionado de ver um poema igual a esse. Aqui é o Hélder, né? Hélder Cavalcante. Peguei do Hélder Cavalcante. Ele não sabe quem foi que escreveu isso, né? Que fez esse poema. Mas, seja lá, né? Quem for, assim, a gente tem que parabenizar, né? Muito interessante mesmo. E isso diz muita coisa, né? Diz muita coisa. Como se fosse o lamento de um rio, né? Ou de vários rios que nós temos no nosso país, aqui no Brasil. Dizendo, né? Eu só queria passar. E é isso. Se a gente for pegar no fundo, no fundo, há um fundo de verdade, assim, tudo que é falado aqui, por exemplo, nesse poema, nesse vídeo, né? Se vocês prestarem atenção, há muita coisa, muito fundo de verdade, né? Poluição, né? Destruição das margens dos rios. Não tem nem o que falar a respeito disso. E aí, acontece todas essas, né? Vem todo esse volume, esse volume de chuva, né? Construções de hidrelétricas, que a gente sabe muito bem. Quando ele está falando dos muros, os muros têm a ver, por exemplo, com as hidrelétricas, que é até mostrado nas imagens, né? Então, esse aqui é um dos vídeos que eu queria mostrar para vocês. E aí, eu quero mostrar um outro vídeo aqui, também muito interessante, tá? Que provém aqui desse grupo aqui, que é um movimento, tá? Um movimento de barragens ou contra as tragédias provocadas por barragem e tudo mais. É um movimento muito forte aqui no nosso país, né? E vamos ver o que esse rapaz aqui, que ele faz parte desse movimento, ele andando no ABR, lá no Rio Grande do Sul, o que ele fala sobre essas fake news, essas mentiraiadas que estão sendo jogadas aí, né? A torta direita nas redes sociais, de que o governo federal, por intermédio da Polícia Federal, estão barrando, por exemplo, a passagem de caminhões, de pessoas também que estão levando ajuda lá para o Rio Grande do Sul. Olha o que ele diz. Pessoal, ó, estamos chegando aqui no Rio Grande do Sul, bem na divisa com a Santa Catarina, olha a placa ali, ó. E vamos mostrar para vocês aqui como tem um monte de fake news mentindo que tem fiscalização, que tem uma burocracia para atravessar a fronteira, ó. Estamos cruzando o Rio Mampituba ali, ó. Olha aí. Cruzando o Rio Mampituba, estamos entrando no Rio Grande do Sul e olha a fiscalização que tem. Não tem fiscalização nenhuma. Não tem burocracia, não tem aqui a força do governo federal mandando parar todo mundo que está fazendo solidariedade. Nós estamos com a saveira aqui, ó, cheia de água, estamos com uma cozinha solidária lá atrás, tem muito gel de gás, tem comida, fruta. A gente arrecadou um monte de doação, estamos lá levando com solidariedade e olha só aqui, ó. Não tem barreira nenhuma, não tem nada aqui, ó. E a gente fica abismado como tem pilantra na internet mentindo, dizendo que foi um tato, dizendo que estão pedindo uma fiscal. Não tem absolutamente nada. Olha aqui o posto de fiscalização aqui, ó. Estamos em Torres, Rio Grande do Sul. Não tem nada, tem nada. Absolutamente está tudo liberado, está tudo aberto para as pessoas virem fazer doações de maneira tranquila e, inclusive, as forças, tanto estadual quanto federal, estão auxiliando todos os voluntários que estão se somando nessa mobilização para levar os donativos lá onde precisa. Então, não acreditem nessa mentirada que, inclusive, o governador de Santa Catarina, de Jorge Melo, teve a presteza de fazer isso hoje na rede social, divulgando mentira, dizendo que tem gente mudando, que tem barreira, que as situações estão sendo impedidas de chegar lá pela NTT. Isso é mentira, deslavada. A gente precisa mostrar isso de maneira muito firme para que isso não se alastre e para que todo mundo saiba que é preciso fazer doações e que é para continuar fazendo doações para ajudar a população atingida. Pessoal, estamos chegando aqui. É isso aí, né? Então, vocês viram aqui, tá? É o movimento atingido por barragens, né? Brasil, tá? Então, a fala dessa pessoa aqui é muito importante, né? Assim, alertando sobre as mentiraiadas que saem nas redes sociais. A gente toma muito cuidado com isso, tá? E ele deixa muito claro, porque é muito importante, assim, a gente ir em loco, né? Mostrar, tá? Que ficam com a falação, que diz que está sendo impedido, que provém do governo federal, ordem do governo federal para poder parar os caminhões, as ajudas, não está tendo condições de passar na BR. Então, ele mostra aqui, muito claramente, que não existe nada disso, tá? Nada disso está acontecendo. Então, a gente precisa, assim, precisamos, assim, prestar muita atenção, né? Porque essa gente não é brincadeira, né? Quando eu estou falando essa gente, essa gente que eu estou falando é essa gente da extrema-direita, tá? Os defensores do Bolsonaro, tá? Uma boa parte dos defensores do Bolsonaro. Não é brincadeira, tá? Aí eu vou passar aqui agora uma fala do Chico Vigilante, tá? O Chico Vigilante que é do PT, tá? E eu aqui agora estou tentando lembrar se ele é deputado ou se ele é senador, né? O Chico Vigilante do PT. Olha só o que o Chico Vigilante, ele fala sobre a questão das fake news, né? Aí na internet. E olha o que ele fala de forma, assim, muito contundente contra essa gente da extrema-direita que fica aí fazendo essa sacanagem toda nas redes sociais. Pessoal, eu confesso que eu estou enojado e completamente indignado com o posicionamento da extrema-direita no Brasil com relação ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul. O aumento da nação inteira está unida em solidariedade àquele povo. O governo do presidente Lula tem feito o possível e o impossível para atender aquela comunidade. E ficam os representantes da extrema-direita plantando fake news, mentindo nas redes sociais. É um povo desalmado, é um povo que não tem coração, é um povo que não tem caráter. É um povo que não tem nenhuma dignidade. Esse representante da extrema-direita brasileira é um lixo. É o que tem de pior na espécie humana. No momento em que a nação se une, se mobiliza para amenizar um pouco a dor daquele povo, ficam eles mentindo. Inventando todo tipo de mentira. Inclusive o governador de Santa Catarina, que é um mentiroso também, o tal de Jorginho Mello, dizendo que o governo federal estava impedindo que as orações chegassem ao Rio Grande do Sul. Tem aí um outro canalha que se diz influência, influenciador digital, mentindo descaradamente. Inventaram até que o governo tenha recusado a ajuda do uruguaio. Tudo isso é mentira. Portanto, está na hora desses representantes da extrema-direita criar vergonha na cara. Se juntarem à nação e efetivamente atender o que essa população precisa, que é de apoio e de solidariedade. Solidariedade, não as mentiras plantadas pela extrema-direita brasileira, lixo que vão ser varridos para a lata de lixo da história, dos esgotos, de onde eles nunca deveriam ter saído. Pessoal, eu confesso que... Muito boa a fala aqui do Chico Vigilante, né gente? Chamando a extrema-direita de lixo, que vão ser varridos para a lata de lixo da história. E é isso que está precisando, realmente que está precisando em relação à extrema-direita. E para encerrar aqui também, né, mais um sobre fake news, eu vou trazer aqui então um vídeo também do professor Roberto Cardoso, que o Roberto Cardoso também tem um canal muito bom aqui no YouTube, tá? Quem quiser até seguir, né, o professor Roberto Cardoso. Então, vamos ver o que ele fala aqui também, nesse mesmo sentido, né, a respeito sobre o negócio das fake news. Por que está tendo tanta fake news no Rio Grande do Sul no caso das enchentes? São dois motivos principais e eu quero que você preste muita atenção no segundo motivo. O primeiro motivo é o seguinte, sempre que você tem um evento catastrófico que gera comoção, o líder que está ali envolvido ganha popularidade. Então, o Lula trabalhando, estando do lado da população, liberando verba, falando que vai fazer isso, aquilo, é natural que ele ganhe popularidade. Para evitar que ele ganhe popularidade, vão dizer que o exército não está fazendo nada, que os caminhões estão sendo barrados. Então, o primeiro motivo é evitar ganho de popularidade do Lula. Mesmo que prejudique a população, mas o que eles querem é um ganho político, então eles estão fazendo isso. Agora, o segundo motivo, eu quero que você preste muita atenção, que é importante entender como funciona a extrema-direita. Lembra de 2018, das eleições? O Bolsonaro apareceu falando que ele era contra a velha política. Aí ele apareceu dizendo que ele era contra o Toma Lá da Cá. Se gritar pega centrão, não fica um, meu irmão. E o judiciário era todo de esquerda, que ia soltar o Lula. E o STF não trabalhava. E a urna eletrônica não era confiável. O Bolsonaro, ele desacreditou todas as instituições do Estado. No fundo, ele desacreditou o próprio Estado brasileiro. E aí você coloca ódio nas pessoas, você alimenta esse ódio, e depois as pessoas não acreditando no Estado. E com ódio, elas vão querer destruir esse Estado. Deu no 8 de janeiro. Então, ao longo de quatro anos de governo, isso foi alimentado para que depois eles conseguissem tomar o poder na força. Não conseguiram, mas tentaram. O que eles querem agora é continuar desacreditando o Estado. Então, veja, por exemplo, o Pablo Marçal. Pablo Marçal fala que tem empresário que já cedeu mais helicópteros do que todas as forças armadas. Eles podem falar que um empresário está fazendo. Eles podem falar que uma igreja está fazendo. Eles podem falar que as pessoas, por conta própria, estão fazendo. Mas eles não podem falar que o Estado está fazendo. Eles não podem falar que o Estado está trabalhando. Porque a extrema-direita vive de desacreditar o Estado. Então, eles vão inventar todas as mentiras que eles puderem para as pessoas não acreditarem no Estado. Para se revoltarem contra o Estado. E para quererem destruir o Estado. E assim, eles tentam tomar o poder na força como eles fizeram no 8 de janeiro. Então, se tem gente que está morrendo, se tem gente desabrigada, eles não ligam. Eles não têm escrúpulos. O que eles querem é, vamos ganhar o poder para ficar ricos. Infelizmente, é assim que é a extrema-direita que o bolsonarismo funciona. Você concorda? Diz aqui para mim nos comentários. Então, concordo plenamente com o professor. Porque tudo tem a ver com isso que ele coloca. A tentativa, o objetivo de desacreditar o Estado. E também, eu até acrescento que além de desacreditar o Estado, é desacreditar o presidente Lula. É bater em cima, de modo especial, do presidente Lula. Como esses dias, eu até vi um comentário que tem a ver também com, assim, porque como nós estamos agora, nesse ano, como um ano eleitoral, e é claro, eles têm também, assim, essa intenção de fazer com que cada vez mais o presidente Lula seja rebaixado. Principalmente nas pesquisas. Essas pesquisas que a gente vai vendo aí, que a popularidade do Lula caia cada vez mais. Que as pessoas coloquem mais descrédito no presidente Lula, nos seus projetos e tudo mais, do que o próprio crédito. Apesar de muita coisa interessante que está acontecendo, mas tudo isso é desviado nessas narrativas que são passadas, infelizmente, que são passadas de forma mentirosa, falsa, fake news pela extrema-direita. É isso aí que eu tinha para hoje, gente. Muito obrigado. Continuem firmes aqui. Estamos juntos seguindo aí nessa luta contra todas essas narrativas de fake news, de mentira. A gente até, enquanto filósofo, jamais vamos admitir esse tipo de coisa. Falsidade, notícias falsas, mentiras e assim por diante. Um abraço e até a próxima.